Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o Selfie Trail E galerinha, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas referentes ao Smite 2 E a primeira dúvida que todo mundo manda mensagem pra mim perguntando, Smite 2 é pago? Não, o Smite 2 vai ser gratuito, fica tranquilo que você vai jogar de forma gratuita o Smite 2 Porém, nós temos alguns pontos pra acertar aqui, tá bom? Seguinte, estou aqui na página do Smite2.com Inclusive, se você clicar aqui, tem aqui perguntas frequentes Tem algumas respostas ali que eu vou dar pra vocês aqui neste vídeo Mas tem outras que vocês podem lá dar uma olhada, tá bom? Seguinte, galerinha, vou responder aqui basicamente o que é o pacote fundador Se vale a pena comprar o pacote fundador Por que vale a pena comprar o pacote fundador E algumas outras questões técnicas A primeira questão técnica que está todo mundo me perguntando Sirius, como é que eu vinculo a minha conta? Você vai entrar no game, no Smite 1 Vai entrar no evento Legado Divino Lá no evento Legado Divino, no lado direito Tem um botãozinho ali pra você clicar e seguir todos os passos Eu não tenho como mostrar isso pra vocês mais Porque eu já vinculei a minha conta Mas é super tranquilo E por que você tem que vincular a sua conta? Porque tudo que você ganhar no Smite 1 E for para o Smite 2 Vai diretamente pra conta vinculada Então se você tem uma conta vinculada do Smite E ela está na Epic Games Não compre o fundador do Smite na Steam Se você tem uma conta do Playstation E o preço tá caro do pacote dos fundadores lá Não compre na Steam porque você não vai receber no Playstation Você tem que comprar na plataforma que a sua conta está vinculada Na plataforma que sua conta joga, tá bom? Aqui a gente já resolve metade das perguntas que eu recebo todos os dias Mas por que existe edição de fundador? E por que o Smite 2 é pago? Primeiramente o Smite 2 não é pago A gente já respondeu ali anteriormente O que é que acontece? As empresas de uns anos pra cá Adotaram um modelo de negócio Que se chama Podemos chamar de fundadores do game Que são as pessoas que fundaram o game ali Que são pessoas que incentivaram financeiramente a produção daquele game E como é um jogo gratuito É um jogo que quando ele for lançado ele vai ser grátis pra todo mundo Você precisa arrecadar dinheiro de alguma forma Então uma forma que as empresas encontraram é o seguinte A gente vai ter uma fase inicial Onde os jogadores vão poder testar o jogo antes dele ser lançado Vão poder jogar o jogo antes dele ser lançado E depois a gente lança o jogo durante essa fase E a gente dá alguns benefícios pra esses jogadores Que é a famosa fase de early access Então você tem a fase de acesso antecipado Que geralmente é ali no momento Onde algumas pessoas compraram pacotes de fundador Enfim E ali estão jogando, testando o game Até que o jogo seja lançado finalmente Existem jogos que são early access E você compra pra jogar o early access E quando eles lançam eles continuam pagos E existem jogos que são gratuitos Mas existe uma pré-fase early access Que agora virou moda também Que é o famoso alpha O famoso beta Que as empresas também pagam ali O jogador também paga pra jogar essa fase Com pacotes fundadores Enfim E o smite 2 vai receber essas duas fases Tanto a fase do pré-alpha Do alpha O pré-alpha a gente tava jogando Eu tava jogando, né? O alpha O beta E o early access Então pra você jogar essas fases Você não necessariamente precisa pagar Porque você pode se inscrever aqui pelo site E aí, né? Registrar para o alpha E aí você testa o alpha ali Se você receber um aqui Porém, se você comprar Você vai ter alguns benefícios E esses benefícios são bem legais Eu queria deixar bem claro aqui Que eu não estou recebendo nenhum centavo Da RaiS pra gravar esse vídeo Pra falar assim Ai, gente, compra o pacote fundador Desesperadamente Não Eu não tô recebendo nem um centavo Pra fazer isso daqui Não é uma propaganda Onde eu estou recebendo dinheiro Pra fazer É uma propaganda Onde eu acredito No que eu estou falando De acordo com aquilo Que eu já joguei Que eu já vivi Dentro dos jogos da RaiS Tá bom? Nós temos uns pacotes fundador São três pacotes fundador A edição de fundador A Deluxe E a Suprema Eu tenho a Suprema Por que você tem a Suprema? Eu sou criador de conteúdo de Smite Então eu preciso ter A melhor versão aqui Pra poder testar Pra poder receber as skins Enfim Mas você como jogador Qual que é a edição Que você deve comprar? Primeiramente Você tem que comprar A que você quiser A que você tiver dinheiro E a que você puder Ah, eu não posso comprar nenhuma Não compra Não faz sentido Não tem porquê Inclusive aqui Vou colocar aqui Tá em dólar Aqui, né? Dentro do site Tá vendo? Tá 29 dólares 59 dólares Não são esses preços R$89,00 R$170,00 E... R$297,00 Tá? É basicamente esse o preço Não sei porque ficou em dólar Pra mim aqui Deixa eu voltar pro inglês Preço na Steam R$89,00 R$178,00 R$297,00 R$89,00 Não é o mesmo preço No Playstation A galera tem reclamado Mas quem tem colocado O preço no Playstation É a Sony Então vamos aos Founder Packs Preção base R$89,00 Acesso integral Ao Smite 2 Isso quer dizer o que? A todas as fases Do Alpha Beta E de Axios Incluindo todos os Deuses do Smite 2 Pra sempre O que que é isso? Um God Pack Então você vai pagar R$89,00 Por um God Pack Todos os Deuses do Smite 2 Pra sempre Até os que lançarem E acesso ao Integral Ao Smite 2 Só aqui Já vale Por que? O God Pack Atualmente no Smite Custa esse valor No Smite 1 O God Pack No Smite 2 Provavelmente Vai ser mais caro Então você comprar Agora o God Pack Já te garante Um preço mais barato Porém Pode acontecer De que existam Promoções No Smite 2 Que o God Pack Saia mais barato Do que R$89,00 E aí você vai De certa forma Perder Mas você ganhou Avatar Uma Insignia Título da edição Fundador A aparência Do Imir Kaku Demônio No Smite 2 E duas vezes Mais gemas Legado O que que são gemas Legado? Todas as gemas Que você gastou No Smite 1 Vão pro Smite 2 Essas gemas Você vai poder usar Pra comprar 50% De alguma coisa Ou seja Uma skin lá Custa mil gemas Você vai poder Gastar 500 gemas Dessas gemas Legado Mais 500 Da que você tiver lá Além disso Se alguma skin Do Smite 1 For para o Smite 2 Futuramente Você vai poder Comprar com as gemas Legado No valor de 100% Se a skin Custar mil gemas Você vai poder usar Mil gemas Legado Pra poder Garantir aquela skin Vale a pena Comprar esse pacote Fundador? Vale Vale muito a pena Comprar esse pacote Fundador? Só se você quiser Jogar as fases Iniciais Do Smite 2 E zerar as duas Vezes gemas Legado Pacote Dos deuses E a skin Caco Demônio O pacote Deluxe Ele custa 190 178 reais Eu olhei errado Peraí 178 reais E você ganha Tudo isso Mais A aparência Da Nith A cross Caçadora Noturna Que vai ser Tanto no Smite 1 Quanto no Smite 2 Então você já ganha Uma aparência A mais ali E você ganha Um passe De ascensão Para os primeiros 11 deuses Do Alpha O que é um passe De ascensão A Raiz ainda não Liberou essa informação E aí é um erro deles Mas vai ser uma espécie De passe de batalha Que cada deus Vai possuir E aí você vai evoluindo É como se fosse As maestrias Daquele deus Ali Que vão te dando Alguns benefícios E aí a gente já imagina Que pode vir skin Pode vir Pela de carregamento Alguma coisa assim Tá bom Não temos ainda Informações precisas Vale a pena Comprar isso daqui Só se você quiser Além de todos Os outros prêmios A skin da Nith E o passe de ascensão Já a edição suprema Te dá tudo isso Porém Ela te dá A skin tier 5 dos eus Tanto no smite 1 Quanto no smite 2 Além disso O passe de ascensão Vai pros 23 primeiros deuses Do smite 2 São 23 O outro é 11 Esse é 23 E você ganha Uma insígnia avatar Edição suprema Pra quem quer esse passe aqui? Pra quem quer realmente A skin tier 5 dos eus E quer os 23 Deuses ali Com o passe de ascensão Que são os deuses Que virão no Alpha Também Vale a pena comprar? Se você tiver dinheiro Compre os pacotes fundadores Então a pergunta Que não quer calar O smite 2 é pago? Eu já respondi lá no início E vamos responder novamente aqui Não galerinha O smite 2 não é pago Você não precisa pagar Pra jogar Vai ter sorteio de Ki Vai ter sorteio de Ki no meu canal Pra você ter acesso ao Alpha Vai ter sorteio nas redes sociais Da Rarez Vai ter distribuição de Ki Provavelmente vai ter drop Nas live streams Então fica tranquilo Se você não quer investir no smite Se você não quer colaborar com a Rarez Neste momento Se você não tem condições Não precisa fazer isso A única coisa que você deve fazer Como jogador E aqui já é um conselho Como uma pessoa que gosta do jogo É aguardar com tranquilidade Confiar na empresa Se tiver ali um gameplay Que você viu Que você gostou Divulga pros seus amigos Compartilha Vai lá Dá um comentário Assiste um streamer Que tá fazendo uma live de smite Assiste um vídeo de smite Deixa um like Comenta Incentiva Porque o smite Ele não é um jogo Que tem um alcance global Muito grande Ele tem um alcance global Vários países jogam smite Mas ele é um jogo nichado Em cada país Então a gente precisa De uma comunidade Que acredite no projeto Porque uma vez que você gosta Desse jogo aqui Não tem porque você ficar por aí Chateado E xingando Ou coisa do tipo Ah, eu não posso comprar Edição fundador Cara, não compra Mas ajuda Incentiva Divulga Fala bem Daquilo que precisa ser falado O jogo tá bem legal Tá sendo feito na Oreo 5 Vai vir muito da hora Pra gente jogar E tá chegando Mês que vem A gente vai poder testar Vai poder colocar gameplay Pra vocês E vocês vão ver Que o alpha do jogo Que não é a versão final Já tá tão incrível Quanto o smite 1 Tchau 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 Tchau